Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Caio. Bom, esse vídeo é um pouco especial, porque eu estou com a minha amiga Camila. Oi, gente! Dona do blog, blog da Camila. No vídeo passado, a gente tratou das coisas que a gente mais sente falta no Brasil. Se você não viu, não deixe de ver. Neste vídeo, a gente vai tratar das coisas que a gente não sente falta no Brasil. Bom, a principal coisa que eu não sinto falta no Brasil é fofota. Nossa! Tipo, aquela senhora na janela, assim, olhando o dia inteiro. A vizinha falando, hum, olha ele fez aquilo, aquilo outro, aquilo outro. É, no outro dia cedo ia lá e contava tudo pra mãe da gente. É, fofoca. No Brasil, tipo assim, intriga, fofoca. No modo geral, nem só as vizinhas não. Tudo, tudo, qualquer tipo de fofoca. Porque aqui as pessoas não cuidam muito da vida das pessoas. Aqui as pessoas têm uma vida muito reservada, então... E também a gente acaba fazendo tanta coisa que nem sobra tempo pra querer falar mal da vida dos outros. É, porque, tipo, aqui as pessoas não têm costume de falar a vida dos outros e também não tem tempo pra isso. Então, cada um com a sua vida. É. Não sentimos falta da violência no Brasil. Tipo, aqui não é bem pacífico assim também não. Eu tive essa impressão que aqui no jornal, às vezes na televisão, a gente não vê tanta criminalidade. Eu tenho a impressão que não tem tanta gente que vai presa todo dia, que morre ou quer assaltar. Eles não focam tanto nisso na televisão, igual é constante no Brasil. A gente tem uma coisa que eu, principalmente, não sinto saudade. Quem é do interior vai entender do que eu tô falando. Dos carros de som. Carro de som, gente, pelo amor de Deus. Muito brega. Qual que são os barulhos principais que a gente não gosta? Propaganda eleitoral. Não dá. Não dá mesmo. E as motos empinando. Nossa, eu fico assim, cai, 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 por favor, cai. Tirinho do escapamento. Nossa, gente. O pirâmide é que lá. Nossa, gente. Para. Nenhuma saudade. Não, vamos parar. Vamos aparecer. Olha, não é nada contra vocês, motoqueiros, mas aquele barulho é muito chato, gente. Uma coisa que eu não sinto falta mesmo é do calor. Tá, de vez em quando um calorzinho até que é bom, mas aquele calor que prega, que deixa a gente... Gruda aqui, gruda assim, sem ficar assim, ó. Nossa senhora, aquele calor que você tá de chinelo, que é gruda no chinelo, assim, ó. É, eu que tinha... Nossa. Nossa, eu não... Gente, eu não sinto falta disso, eu juro pra vocês, não dá. Eu não sinto saudade também daquele mosquito que vem de você, assim, você bate nele, ele vai embora, depois ele volta, ele fica voltando, você bate e volta. Odeio. Aí, você bate nele, ele ainda fica tudo pregando, porque tá calor, né? Então... Piorar, não. E a pior coisa, quando você passa hidratante, você sai de casa e começa a derreter, assim, ó, inteirinho. Você sai de casa toda mole, pregando. Parece óleo. É, parece óleo, prega, inteirinho. Não. Mas assim, aqui também faz calor, porém, na época do ano, no verão. É, no verão. É, no verão. Bom, a gente é do interior, né? Então, tipo, lá tem muita poeira. Nossa. Muita poeira, muito poeira. A gente não sendo saudada da poeira, daquela poeira vermelha, assim. Aquele terrão vermelho, você passa com o carro, assim, só aquele poeirão vermelho. Não, gente. Não sentindo saudade. Bom, não sendo saudade também de pagar caro em uma viagem. Tipo, aqui na Europa, a gente tem a comodidade de viajar bem barato. Para outros países, entendeu? No Brasil é muito caro viajar. Então, não sentindo saudade disso. E aí? É, e fora a questão também que não é tão barato, assim, para a gente viajar. Mas, querendo ou não, acaba sendo mais fácil os meios de transporte. Não tem só um ônibus que vai para tal lugar. Aqui você pode pegar um avião, às vezes, mais barato. Um ônibus. Um trem. Tem várias oportunidades que acabam tornando que seja mais fácil para nós podermos viajar. É, mais concorrência. Tem mais concorrência que faz com que o preço diminua. Claro, isso. Bom, o principal ponto, assim, no sentido, assim, o principal ponto que a gente não tem saudade total é a qualidade de vida. Tipo, aqui a qualidade de vida é muito mais alta que o Brasil. Isso. Bom, nós sentimos saudade também de algumas doenças tropicais. Tipo, dengue, zika vírus. Zika vírus. Chikungunya, essas coisas assim. Todos já parecem uma doença nova desses insetos doidos. É, porque aqui eu quase não vejo muito inseto. Você pode comer um doce e largar ele aberto ali. Eu não vejo. Três meses que não vai ver uma formiga. Não vê nada. Nada. O doce vai continuar lindo. Então é isso, pessoal. Aqui acaba o nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e conferir o blog da Camille. Isso mesmo, gente. Entra lá. E não deixe de ver outros vídeos. Tchau. Tchau.